Fala galera, eu sou o Gabriel e hoje estou trazendo aqui um vídeo de MCPE, tá? Eu vou ensinar a fazer um telhadinho básico, porque atendendo a muitos pedidos aí, né? Por exemplo, a Aline, ela não sabe fazer um telhadinho básico, então ela pediu para eu fazer um pequeno tutorial aqui ensinando, tá? Então é muito simples, eu fiz aqui uma casinha simples, ó galera, só para a gente mostrar mesmo aqui. Ó, estou no criativo, tá? Ó, vou subir aqui, vamos ver como é que está lá dentro da casinha? Fiz uma casinha que aqui fora ela é 7x7, tá? Mas aqui dentro ela fica, a área útil aqui dela fica tipo 3x3, tá? Ó galera, eu pus aqui um baúzinho normal, pus uma caminha aqui, né? Que a gente pode dormir, um forno, uma mesa, aqui uma estantinha só para enfeitar e um bolo, tá? Vamos dormir para amanhecer e já vamos para o telhado, galera. Aqui é importante que seja ímpar, tá pessoal? Se for par, fica um pouquinho diferente, tá? Mas é ímpar o que, Gabriel? Aqui é essa largura, ó. A largura da frente da casa aqui, ó. Por exemplo, aqui é uma casa 7x7, tá pessoal? Então, como a gente vai começar o nosso telhado? Vamos fazer aqui, ó, um pilarzinho no meio, ó pessoal. Tá? E daqui a gente puxa uns degraus, assim, tá? Degraus, que degraus não existem, tá? Não existe. É degraus. Aqui a gente puxa, assim, uma escadinha. Como se fosse uma escadinha, tá pessoal? Não é que é uma escadinha. Aqui, ó, já tá ficando diferente a casinha, ó. Já tá dando uma outra cara. Depois a gente ajeita aqui, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Eu peguei essas escadas de acássia, que é vermelhinha, assim, parece mais com telha de barro, tá? E eu acho que fica bem bonitinho. Vamos colocando aqui, ó. Ó, coloquei. Beleza. Aí aqui, ó, a gente pode fazer igual, tá? Uma dica que eu vou dar pra vocês, ó, é que é... É meio difícil de mirar, assim, no lugar certo aqui, ó. Ó, tá vendo? Já saiu errado a escada. Então se você tá lá no sobrevivência e ficar errando assim, gasta muito tempo, tá? Ó, errei de novo. Tá vendo? Uma dica que eu dou pra vocês, pra vocês puxar o telhado ali com mais facilidade pra parte de dentro, ó, é pegar... Pega uma madeira qualquer, né, que ela é fácil de quebrar depois. Se você quiser quebrar também, né, senão não precisa. E puxa assim, sabe, ó. Que aí já facilita bastante na hora de você colocar as escadas, tá? Ó, ali eu coloquei no lugar errado. Depois a gente vai lá e remove, tá, pessoal? Ó, tá no lugar errado ali, ó. Ó, tô fazendo tudo no lugar errado. Ó, tô fazendo na parte de dentro, ó. Que eu bato a mão aqui, errado no botão aqui. No botão não, aqui na tela, né? Que eu tô acostumado a jogar com o mouse, tá, pessoal? No Minecraft normal de computador. Ó, vamos colocando aqui. Agora deixa eu puxar mais uma beiradinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, errei, errei. Consegui acertar um. Calma aí que eu já arrumo isso daqui, tá, pessoal? Ó, consegui. Aqui, consegui. Deixa eu arrumar esse lado aqui. Vamos lá, arrumando. Arruma o que você fez de errado, Gabriel. Aí. Aí. E aqui também. Ó, ó como ficou, pessoal. Aí aqui na parte de baixo, ó, você pode colocar uma escadinha invertida, tá, ó? Olha aí como tá ficando. Ó, vou puxar aqui com madeira também, ó. Deixa eu acertar aqui. Ó, tô errando tudo. Tô jogando tudo lá pra dentro, as madeiras. Mas aí com... Vocês com mais prática vão... Vão fazer mais fácil isso daqui, tá? É que eu sou noob mesmo. Noob de tudo. Eu só sei jogar no... Na versão do PC mesmo. Ó, você fazendo isso aqui vai facilitar bastante, tá, pessoal? Ó, aquelas ali ficaram de ponta cabeça. Então vamos tirar. Aí, pronto. Aqui também. Vamos lá. Ó, quase terminando já o telhado. Aqui é um telhado bem rápido, pessoal. A casinha é pequena também. Você pode fazer ela com... Em qualquer tamanho, tá? Se... Se o número... Se a largura for ímpar, Ele vai terminar igual esse aqui, assim, ó. Eu já vou finalizar ali em cima. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Me aproximar mais. Isso. Eu sou ruim aqui de controlar isso, hein, pessoal? Mas vamos lá. O que vale é a intenção aqui do telhado, tá? Vamos colocar assim também. Invertida. As escadas. Ó, errei. Errei. Ih, tô errando aqui, pessoal. Deixa eu descer mais. Vim nessa direção aqui. Aí, acertei, acertei e acertei. Agora, ó. Pra finalizar aqui em cima, ó. Você pode usar... Aquela laje. Da mesma madeira. Tá? Ele vai ficar bem bonitinho. Deixa eu trocar aqui, ó. Deixa eu procurar onde tá a laje. Aqui, ó. Achei a laje. Vamos colocar aqui. Aqui. Ó. E vamos colocando aqui, galera. Agora é só acertar ali na frente, pessoal. Ó. Coloquei aqui. Agora vamos acertar a frente da nossa casa. E vamos ver como ficou, tá? Errei. Acertei. E acertei. Ó. Tô errando menos agora, hein. Vamos ver. Um dia eu fico bom nisso. Um dia eu fico bom. Vai mandando sua sugestão aí, galera. Fala aí como você faz o seu telhado. Se é mais fácil. Se tem um jeito mais fácil. Se tem um jeito... Que fica mais bonito, tá? A gente vai... Eu leio todos os comentários aqui. Se eu curtir o seu comentário é porque eu li ele, tá? Se eu der um joinha no seu comentário. Às vezes eu não consigo responder. Ó. Aqui a gente põe uma escada assim invertida, ó. E já fica show. Deixa eu acertar a câmera. Aí. Ó. Já deu outra cara na casinha, hein. Tava uma casinha feia demais. E agora já tá um pouquinho melhor, ó. Vamos colocar uma escada aqui também. Ó. Invertida, tá, pessoal? Aí. Ó. E já... Deixa eu afastar. Ó. Já deu outra... Já deu outra cara na casinha, pessoal. Ó. E foi um telhado facílimo de fazer aqui. Aí depois você pode pôr uma iluminação aqui. Se você tá no começo do jogo, vai de tocha mesmo. Tá? Vai de tocha. Se não, se você tá mais pra frente, pode ir num glowstone lá, né. Aquela pedra luminosa. Ou numa abóbora iluminada, tá. Vamos ver como que fica. Ah. Dentro ficou zoado porque eu errei ali os blocos. Mas aí depois você pode... Se você tiver aí na sobrevivência, é só você ir lá e acertar. Tá bom? Pô. Não consigo descer. Aí. Vamos entrar aqui na casinha. Aí. Entramos na casinha. Ó. Já estamos protegidos da chuva. Começou a chover. E a gente já tem telhado. Vou tirar aqui. Deixar mais ou menos. Bom. Dentro você faz o acabamento que você gostar mais. Se você quiser colocar as escadas aqui invertidas também. Também fica bonito, tá. Ó. Aí. Vou tirar mais essa daqui. Ih. Tirei demais. Pronto. Ó. Aí você pode até colocar uma escada aqui nesse cantinho. Pra você subir ali. Pode iluminar aqui. Iluminar aqui. Você pode pôr baús aqui, ó. Aqui não. Aqui não dá. Aqui assim você pode pôr baú. Tá vendo? Fica uma casinha aconchegante. Tá. É. E com um telhado bonito. Você vai lá fora e você vê um telhado. É. É. Não bonito, né. Mas é agradável de se ver, ó. Não só bonito, mas agradável. Tá vendo? Já fica com cara de uma casa de verdade. Tá bom, pessoal? Então manda aí o seu recado. Fala se você gostou. Se você não gostou. Seu comentário é muito importante para mim. Falou. Valeu. Valeu.